As cinco décadas de história da quadrilha junina século XX agora estão estampadas em um livro. A obra conta em detalhes a trajetória do grupo de brincantes dos festejos juninos mais antigos de Sergipe em atividade. No rosto, um sorriso. A alegria de quem participa da quadrilha mais antiga do estado de Sergipe. Que luta para não perder suas raízes. Um estilo inspirado nos vaqueiros do sertão. Matuta, caipira, original. No total são 48 participantes, 52 anos de tradição e sincronia e uma história que merece ser contada. É o que pretende o jornalista Gilson Souza, que produziu um livro-reportagem com fotografias antigas do grupo. Imagens e histórias do início da quadrilha, inclusive com registros do fundador, Francisco Bispo, que em 1960 criou um centro socioeducativo para atender a comunidade do bairro industrial. História contada nas páginas da obra Quadrilha Junina, século XX, 52 anos de vitórias. As pessoas precisam conhecer a nossa cultura, precisam conhecer o que era feito aqui há 50 anos. Precisam conhecer o que pessoas de uma comunidade do bairro industrial, uma comunidade relativamente pobre, já faziam em termos de cultura popular. E isso se estabeleceu e se expandiu. Para o presidente da quadrilha, Joel Reis, que inclusive já foi eleito em 2013 como o melhor marcador do Brasil, esse livro é um presente para a quadrilha. Tem cultura, tem amor, tem tradição. É uma coisa que vai ficar para a história, para o Brasil, para a Sergipe. Essa grande festa da cultura nordestina acontece hoje no Sesc Centro, que fica na rua Senador Hollenberg, número 301, no bairro São José, a partir das 6 da tarde. A noite de lançamento do livro também terá apresentação oficial dos trajes da quadrilha século XX para os festejos de 2016.